o cara para mim o filme eu vou ver uma vez depois eu vou no YouTube pesquisar os vídeos de spoiler e deu só para lembrar o que é finito a guerra e finita eu lembro eu fiquei sem tocar no YouTube eu nem abri o YouTube eu esperei tanto mano eu fui assistir o filme depois de o que três semanas de lançamento 5 4 é não só tem três letras e Dota tem quatro eu tô chegando já tá chegando cheguei você matou primeiro Ai, ela está no modo! Ah, putamos! Ah, não sabia, se quiser um chave lá, daí eu não entrei. Não sabia, não sabia. Não sabia, não sabia. Não sabia, não sabia. Não sabia, não sabia. Não sabia, não sabia, não sabia. Vai atravessar nenhuma folha aqui. Ok. Vamos decidir aqui. Vamos ver se passa aqui. O que é pré-estreia? Eu não entendi. Eu sei o que é pré-estreia. Sei lá. É para os atores existir alguma coisa. Pré-estreia! Não, é para a imprensa. Escute a calça. Eu sou burguesa, então, se eu fizesse... Cadê? Eu sou burguesa? Corre! O que? O que? O que? O que? O que? Estão te atados? Você está passando! Estão te atingindo! Não, é para o meio. Estão te atingindo! Você continua enquanto mencione. Especialmente. Não tem ninguém, não tem ninguém. Não tem ninguém. É porra. Eu vou te levar não, não sei eu. Eu vou te levar. O time inteiro te vai fazer bem. Joga pra mim. Tem que ter que tirar uma funcionária depois de soga. Ufa, eu vou te levar. Eu vou te levar. Eu vou te levar. Eu vou te levar. eu sei que pode desbobar é melhor que você sai eu não tô conseguindo matar nenhum é muito interessante, Messias só faz 5, 4, 3, 2, 1 eu não preciso né porque eu ganhei 9 na minha cover de 5 eu achei que eu ia ser acho que após essa aqui fica faltando 2 acho que é 3 com essa aqui pra eu não tenho 7 eu não tenho 7 eu não tenho que matar 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 tem tempo não tenho que matar não tenho que matar mas não me Academy eu não tenho queELLE não te amo acho que eu tinhaliamo mas se for não 쿠 o cara me sorrisos Eu nem sei qual que é o tamanho de vocês. Da escudo! O inimigo fez uma matança. O que tá? Tu falou aí pra vocês? Era um cara velho que o meu. Não, Renan. Quintei, tá? Só deixei. Eu não sei. Vou chegar de novo. O inimigo fez uma matança. O inimigo fez uma matança. O inimigo fez uma matança. O inimigo... Enemies, atrás de nós, atrás de nós. Pare a garroça. Eu vou chegar de mais moral. Eu vou voltar mais rápido. Minha ult é muito boa. Ih, meu jogo fechou! Quaca! Retrate! 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 Fechou! I can't heal her. I'll have another time. I can't get in stock now. I can't get in stock now. Have a visit. I'm not going to move over here. 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 I can't move over here. I can't move over here. I can't get in stock now. I can't get in stock now. I'm not going to move over here. Well done! E aí E aí E aí E aí E aí O quê E aí E aí Faltam trinta segundos. Quinze segundos para terminar. Dez. Dois. Oito. Sete. Seis. Cinco. Três. Dois. Um. Cinco. Quatro. Três. Dois. 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 Dois.